Com o conceito de tratar clientes como joias únicas, nós temos a Joia Eventos Estratégicos. E aqui está representada pela Flávia Morisono, com quem nós temos a satisfação de falar agora. Flávia, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. O prazer é meu, Raul. Eu fico acompanhando vocês pela internet e estava esperando chegar a minha vez. E chegou a minha vez, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui. A Joia está aqui no mercado há 10 anos. Eu tenho 46 anos, então nem preciso dizer que a maior parte da minha vida eu trabalhei com eventos e live marketing. Então, depois de 10 anos aqui com a Joia, eu, enfim, fui convidada para estar aqui com você e estou muito feliz. A alegria é nossa, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. 10 anos de Joia, não é isso? 10 anos de sucesso. O que faz da agência um sucesso? Qual é o seu diferencial? Eu acho que o diferencial está ali, né? No nome, Joia. Então, a Joia, como a gente disse, você reforçou, nenhuma Joia é igual a outra, que são os nossos trabalhos e nenhum evento, ele é pequeno, né? Como a Joia, o evento, ele é precioso para nós. E agora, depois de 10 anos, eu tenho orgulho de dizer que a minha equipe também é única e especial. Também temos Joias aqui na casa, que eu acho que é isso que faz a Joia ter o sucesso que teve e estar aí no mercado há 10 anos. Bom, nós temos aí algo muito especial, principalmente essa tua colocação. Portanto, uma pergunta bem direta. O que é para a Flávia trabalhar o Live Marketing? Olha, para mim é bom demais trabalhar o Live Marketing. Toda vez que chega um cliente aqui com um desafio, né? A gente tem que lembrar que a gente tem clientes de todas as formas. Eu e a minha sócia, a Dani Helena, a gente busca clientes bem diferentes para ter essa provocação do Live Marketing, né? Então, a gente tem cliente de JCB, que é uma máquina agrícola, como o L'Occitane, que é built, a gente tem hospital a secamar, a gente tem o TikTok, a gente tem o grupo Pão de Açúcar e cada um traz um desafio diferente. E aí, para a gente, o grande lance é poder proporcionar e aproximar, né? Proporcionar a experiência aproximando as marcas, né? As pessoas das marcas, né? Mais ou menos isso. Então, para a gente é muito bacana e é o que a gente mais gosta de fazer e isso é um grande orgulho nosso, é ter essa variedade de clientes com esse desafio do Live Marketing, que é a experiência. Então, assim, para a gente não tem coisa melhor do que trabalhar o Live Marketing. Bom, falamos em sucesso, não é isso? Dez anos de sucesso. E lembrando disso, nós gostaríamos de um exemplo, né? De um sucesso, digamos, recente ou anterior. Eu gostaria que você falasse a respeito, passasse essa informação para todos nós. Olha, tem um monte de projeto bacana que a Joia trabalhou, mas tem um especial que eu acho que é bacana a gente conversar dele aqui. Em 2019, a gente fez um evento da Canon, Canon da Fotografia. Era um evento que chamava Zuin Project. Foi lá na Bienal do Ibirapuera. Foi um evento que trouxe 3 mil pessoas e esse evento era para os amantes da fotografia. Então, a gente tinha conteúdo internacional, conteúdo nacional, todos os tipos de fotografia, né? Porque fotografia engloba muita coisa. A gente teve um conteúdo muito bacana, trouxe gente do Brasil inteiro. Esse evento é um evento que é feito tradicionalmente no México, mas a gente trouxe ele para o Brasil, a gente tropicalizou esse evento. E a gente conseguiu juntar o online e o offline de uma maneira muito bacana. Então, foi um evento muito gratificante. A gente conseguiu, além de produzir, planejar, a gente ainda vendeu patrocínio e trouxe parceiros estratégicos para o evento. Então, eu acho que é um evento que vai ficar na nossa história, tenho certeza, e na história do nosso cliente, que é isso que é mais gratificante. Flávia, hoje se fala muito em governança. O que é para você, para a joia, a certificação ESG? Olha, Raul, vou falar a verdade. A gente trabalha o ESG antes de ser tão, entre aspas, famoso aí no mercado. A nossa preocupação é muito grande desde a contratação de profissionais. Por exemplo, a gente vai fazer um evento em Salvador. Não leva a nossa equipe daqui. A gente contrata fornecedores, equipes locais. Então, a gente leva isso muito a sério. Então, a gente prefere sempre usar a comunicação online do que imprimir papel e tudo mais. A preocupação geral e real do meio ambiente. A gente se preocupa com a cenografia. O que vai acontecer com aquela cenografia que foi construída para aquele evento? Então, a gente quer saber onde é que vai chegar. E a gente procura fornecedor que também tenha essa preocupação. A gente propõe cardápio para não ter desperdício de alimentos. A gente investe em parceiros de sustentabilidade. E a gente se preocupa muito com a inclusão. Então, o ESG, ESG, não sei como as pessoas estão mais acostumadas a falar, aqui para a gente, a joia, é muito importante. E a gente leva muito a sério. Amiga, qual é a vantagem da joia? O que um cliente ganha em contratar a sua agência? Bom, Raul, não é qualquer agência que trata seus clientes como joia. Então, aqui é de fato a gente trata. O que significa isso? É o melhor atendimento que a gente pode dar para os nossos clientes. Perguntas rápidas, respostas rápidas, soluções para algumas questões que nem sempre o cliente tem ali rapidamente em uma agência muito grande. E a gente tem a diversidade nas contratações. O que significa diversidade? Parece que é uma coisa muito diferente, muito longe. Não, é ali. Então, vamos fazer um receptivo? Vamos fazer um receptivo diverso, com pessoas de cores diferentes, de gêneros diferentes. A gente coloca trans na nossa equipe. Inclusive, há pouco tempo a gente fez um stand muito bacana e a gente colocou como fotógrafos pessoas com deficiências intelectuais. Foi o maior barato, assim, porque a gente teve um olhar diferente para a fotografia. E foi muito bacana que a gente conseguiu, de fato, ter uma equipe diversa. E também a gente gosta de pensar na experiência do início ao fim. Então, quando a gente faz um evento, um stand, enfim, não importa, uma ação promocional, a gente pensa em tentar impactar o nosso cliente lá, antes de começar o evento e muito depois que o evento acaba. Então, eu acho que a grande vantagem da joia são essas. Bom, a gente pode sentir, portanto, na sua exposição, uma solidez empresarial. Isso nos leva a perguntar, a solidez nos leva a perguntar quais são os pilares da agência. Primeiro pilar é a diversidade de pessoas e ideias, né? A gente gosta de pensar fora da caixa. O outro pilar é o atendimento joia, que é esse atendimento que eu tenho certeza que todos os clientes, eles percebem e tenho certeza porque a gente tem feedback disso. A gente tem o ESG, que está aí mostrando, que eu mostrei, eu falei um pouco agora do que a gente, da nossa preocupação, né? Do ESG. E a questão de cuidar do budget. Esse é um dos pilares fortíssimos da joia, porque a gente entende que budget é coisa séria. Não adianta ter uma ideia mirabolante que o cliente não possa fazer no final. Bom, vocês vêm num crescimento excepcional. Como vocês chegaram a esse ritmo de crescimento? Olha, a gente é muito pé no chão, assim que a gente fala aqui, né? Eu acho que a joia cresceu devagar e com muita solidez, né? A joia nunca fez nenhuma loucura de inflar a agência rapidamente. Então, a gente sempre teve uma questão... A nossa preocupação sempre foi muito econômica, né? Na questão de ser consciente nas nossas decisões. Eu e a Dani, ela que cuida da parte financeira e comercial, né? Ela é mais... com a cabeça mais certinha, assim. Eu gosto mais da parte do planejamento e do atendimento. E eu acho que a gente pode afirmar com muita tranquilidade que a gente cresceu com essa consciência econômica e também cuidando das nossas joias internas, né? Então, todo mundo que está aqui, eu posso dizer que veste muito a camisa. É uma joia e a gente até fala que vem pra cá é pra brilhar, né? Então, eu acho que isso contribui bastante. Minha amiga, quanto ao mercado de eventos, o nosso live marketing, você diria que ele está aquecido? Diria. Está super aquecido. A joia está recebendo briefings, assim, sem parar. E de todos os tipos, digital, presencial. Então, as coisas estão muito legais. E eu estou muito feliz até o final do ano. E eu tenho certeza que em 2023 o live marketing vai bombar. Muito bom, minha querida. Muito obrigado pela presença, Flávia, da agência Joia. Eu fico muito feliz com o sucesso de vocês e que a gente possa conversar outras vezes. Ótimo. Obrigada, Raul. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E pode me chamar que a gente conversa de novo. Adorei. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.